Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salmo 33 O Senhor é a salvação dos justos. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Ó Deus Todo-Poderoso, nesta manhã que se inicia, nós queremos mais uma vez nos colocar em Tua presença com o coração cheio de saudade, cheio de amor, cheio de fé, cheio de adoração ao Senhor, por tudo que o Senhor fez, faz e fará na vida de cada um de nós. Por isso nós queremos bendizer o Senhor, como nos ensina o salmista, bendizer o Senhor todo o tempo. e queremos sempre trazer o Vosso louvor em nossa boca. Nós queremos, ó Deus, que a nossa alma se glorie no Senhor. E que nós, e que todas as pessoas humildes, se alegrem na Vossa presença. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exultemos todos juntos o Seu nome. Todas as vezes que o busquei, Ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Nós queremos, Senhor, junto com o salmista e com todas as pessoas de boa vontade, engrandecer ao Senhor e exaltar o Vosso nome. Porque todas as vezes que nós buscamos o Senhor com fé, o Senhor nos ouve. Todas as vezes que nós clamamos o Senhor, o Senhor nos livra dos temores e do mal. Contemplai a sua face e alegrai-vos e Vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido e o Senhor o libertou de toda angústia. Sim, ó Pai, como é bom podermos contemplar a Vossa face e nos alegrar com a certeza de que sempre que invocamos o Vosso nome, o Senhor nos ouve e nos liberta de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Nós queremos, ó Deus, clamar a presença dos Vossos anjos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre esta manhã que se inicia. queremos pedir que os Vossos anjos venham se acampar ao nosso redor, porque nós precisamos de ajuda, nós tememos o Senhor e esperamos em Vós a nossa salvação. Nós queremos provar, nós queremos ver e saborear a suavidade do Senhor. Nós queremos nos alegrar e alcançar a felicidade que só experimentam aqueles que colocam no Senhor o seu refúgio. Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Senhor Deus, queremos pedir ao Senhor também que essa profecia bíblica se cumpra na nossa vida. não permitai, Senhor, que venha faltar a nós o alimento, que venha faltar a nós o necessário para a nossa vida, pois como diz o salmista, nada faltará aos que o temem. Se nós tememos, se nós respeitamos o Senhor, que o Senhor não permita que falte o necessário para as nossas vidas. se nós buscamos o Senhor, que o Senhor não deixe faltar aquilo de que precisamos, dia após dia. Meus filhos, vinde agora e escutai-me. Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus. Qual homem que não ama a sua vida, procurando ser feliz todos os dias? Afasta a tua língua da maldade e teus lábios de palavras mentirosas. Afasta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e vai com ela em seu caminho. Senhor Deus, nós também queremos colocar em prática esse versículo e queremos pedir, inclusive, a vossa ajuda para que nós possamos afastar a nossa língua da maldade, afastar a nossa língua da fofoca, afastar a nossa língua da calúnia e de tudo aquilo que possa de alguma maneira representar pecado para nós a respeito daquilo que falamos. Pedimos ao Senhor ajuda para que se afastem dos nossos lábios palavras mentirosas, palavras de enganação, palavras de falsidade, palavras que de alguma maneira tentem prejudicar ou mesmo iludir as pessoas. Nós queremos procurar a paz e pedimos ao Senhor ajuda-nos, ó Deus, para que nesse dia nós busquemos não só com gestos, mas também com as nossas palavras a paz ao nosso redor. O Senhor pousa o olhar sobre os justos e seu ouvido está atento ao seu chamado, mas ele volta à sua face contra os maus para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Sim, Senhor, nós queremos mais uma vez nos deleitar nesse versículo. Queremos clamar ao Senhor na certeza de que o Senhor que é bondoso nos escuta. Queremos invocar o Senhor na certeza de que nos liberta de todas as angústias. Nós sabemos que o Senhor está perto do coração atribulado. Por isso hoje, Senhor, aproximai-vos dos irmãos e irmãs de coração atribulado. Confortai os irmãos e irmãs que se encontram com o espírito abatido. Muitos males se abatem sobre o justo, mas o Senhor de todos eles o liberta. Mesmo seus ossos ele os guarda e os protege. E nenhum deles haverá de se quebrar. A malícia do iníquo leva à morte. e quem odeia o justo é castigado. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos e castigado não será quem nele espera. Sim, ó Pai, é nessa certeza de que nós temos ao nosso redor a vossa proteção que hoje nós queremos invocar a vossa bênção sobre nós e que essa bênção desça sobre essa manhã que se inicia, desça sobre a nossa vida e a vida das pessoas que amamos. Receba, meu irmão, minha irmã, a bênção do Senhor, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Bíblia 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 A Bíblia